Eu te amei, me entreguei, do jeito que ninguém jamais se entregou. Amor igual meu, jamais vai encontrar, amar como eu te amo, ninguém vai te amar, porque você. Ficava sussurrando junto ao meu ouvido, vestindo em mim, ou seja, em mim, eu acreditava nas suas palavras. Ficava sussurrando junto ao meu ouvido, vestindo em mim, ou seja, em mim, eu acreditava nas suas palavras. Fazendo mil loucuras comigo na cama, queria acreditar que você ainda me ama, e apesar de tudo eu sinto a sua falta. Eu te amei, me entreguei. Do jeito que ninguém jamais se entregou, amor igual meu, jamais vai encontrar, amar como eu te amo, ninguém vai te amar, porque você. Ficava sussurrando junto ao meu ouvido, mentiras misturadas com os seus gemidos, eu acreditava nas suas palavras. Ficava sussurrando junto ao meu ouvido, vestindo em mim, ou seja, em mim, eu acreditava nas suas palavras. Ficava sussurrando junto ao meu ouvido, vestindo em mim, ou seja, em mim, eu acreditava nas suas palavras. Leviana Leviana